E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts E bora lá então aqui dar início a mais um vídeo, né? Dando continuidade então finalmente a mais um capítulo, né? Que não foi tão demorado assim quanto foi o último capítulo, né? Que saiu, que demorou tipo quase três semanas, né? Foi tipo dois capítulos de quadribol seguidos e aventuras, se eu não me engano também Então tipo, enrolou pra caramba Bom, enfim, né? Que bom que daqui saiu rápido então, né? O capítulo 23 do sexto ano Então vamos lá então, né? Saiba o que Ben está pensando Encontre-se com Ben e Merola no cabeça de javali Ninguém vai mais nas oncos Verdade, a gente nunca mais foi lá nas oncos, meu Deus Você está dizendo que tem serragem na sua cerveja amanteigada? Com o nariz entupido, até dá pra suportar o cheiro deste lugar O que você queria falar com a gente, Ben? E por que tivemos que vir até aqui? Uma coisa de cada vez Quando Dumbledore chamou você para conversar, Fintzeloy, sobre o que era Qual das duas vezes? Não é tipo isso? O cara chamou duas vezes quase que seguidas, né? Meu Deus do céu Dumbledore te chamou para conversar duas vezes? Nossa, é verdade, né? A última vez que a gente falou que o Ben foi naquela vez que ele chamou na primeira vez, né? Ele deve ter descoberto sobre o Círculo de Cana Ele já deve saber desde a hora que a gente falou Vamos criar o Círculo de Cana Ele já deve ter estado lá assim, tipo Eles estão criando um grupo secreto Não, da primeira vez Dumbledore só falou sobre Loto Da segunda vez, ele me pediu para levar a Lanza Alves para conhecer Hogwarts Eu não estou nem aí para essa aluna intercambista da Castelo Bruxo Como assim, Ben? Tá louco? Tem que estar aí para ela sim, claro Ela vai ser mó legal, espero que ela apareça de novo, né? Pois acho que devia estar A X contou a ela sobre o Círculo de Cana É, tem isso também, né? A Lanza já estava desconfiada, eu tive que contar para ela Imagine se não fosse uma organização secreta Pois é, né? Se secreta já está assim, né? Falando para todo mundo Então Dumbledore só queria falar sobre a Lanza E dar uma aula sobre Loto É isso? Aula sobre Loto? Sim, ele me chamou e disse que eu devia deixar meus sentimentos fluírem Ah, chamou você também, então Caraca Ele me disse umas coisas sobre não me deixar dominar pela raiva Acho que seria, tipo, ser dominada pela raiva Não deixar dominar pela raiva Acho que faz sentido ele querer saber como estamos É claro que faz Nós somos aqueles que viram Rua morrer Até quando estou indo para a aula As pessoas me olham de jeito estranho As pessoas sempre te olham de jeito estranho A cada ano que passa, você fica mais esquisito Real, mano, muito real Mas eu sei o que Ben quer dizer Eu também recebo esses olhares de coitadinho Você não odeia esses olhares? É, mais ou menos Acho que até é interessante Não, eu gosto de saber que as pessoas entendem pelo que eu estou passando Pois eu odeio Afinal, eles nunca vão entender de verdade Parem de reclamar Rua não morreu saindo do nada para salvar nenhum de vocês Por que não para de fazer da morte do Rua algo só sobre você? Pois é, né? Toda hora ele está falando que é sobre eles só Vocês dois, parem Rua estava lá por minha causa É, dessa eles não sabiam Sim, foi por isso que eu chamei vocês aqui Você mencionou que o Rua estava te seguindo naquela noite Rua estava seguindo a X? Que novidade Eu só soube quando a Penny me contou da conversa que teve com o Rua Eu estava prestes a falar disso com o Ben Mas a McGonagall interrompeu antes que eu pudesse explicar Pois é melhor você começar a explicar agora Tenho certeza de que teria uma opinião sobre o assunto Ok, lá vamos nós então, né? Conte o que sabe Uma estrela para passar, uma hora de adoração Ok, terminamos aqui então de contar o que sabemos Bora lá então, continuando Então Rua soube de R e nos seguiu para te proteger Sim, Penny disse que Rua manteve distância Porque ele sabia que eu não o envolveria Que queria mantê-lo em segurança Então agora nós sabemos A morte de Rua foi culpa sua É, em partes, sim Não diga isso A morte de Rua não é culpa de Fintzeloy Não, a Merula está certa Eu acredito que tenha sido culpa minha O que eu quero dizer é Eu ainda sou o culpado Como assim? Só porque você estava lá peitando a Rick Peake? Nada a ver Se eu tivesse me saído melhor e nos proteger da Rick Peake Rua não precisaria intervir Acho que também a culpa é dos outros dois ali Que ficaram só deitados no chão e não levantavam De jeito nenhum Pelo amor Que lá deu uma agonia absurda Tipo, ah, eu vou te ajudar e fica deitado lá Tá bom Então a culpa foi dos dois Eu não ligo Me solai Eu te procurei por toda parte Ih, caramba O que é? Qual é o problema? Tem uma surpresa pra você E é das boas Venha comigo até a estação de trem de Hogsmeade Caraca, mano Uma surpresa já? Que rápido O que será que pode ser essa surpresa, né? Veja a surpresa do Carlinhos Sua surpresa está pronta Vá para a estação de trem de Hogsmeade Receba uma surpresa na estação de trem Veja a surpresa do Carlinhos Na estação de trem de Hogsmeade Nossa, imagina se for tipo o Rony, mano Se o Rony aparecer agora Eu vou ficar louco Ia ser muito legal Se aparecesse Eu não tenho nenhum senso de direção Pra que lado fica Hogwarts? Aonde eu estou indo? Você não gostaria de saber? Estou esperando por uma entrega De chumbinhos fedorentos E bombas de bosta Tá, aparentemente não tem nada de Rony Gui Surpresa Está surpreso? Está Eu sei que está Pero Gui é a surpresa? Pensei que depois de nos ensinar Cave inimigo naquela aula Você foi se cuidar de assuntos de Gringotes por um tempo Pero Gui é realmente a surpresa, mano Sério É verdade que Gringotes tem me feito trabalhar como um elfo doméstico ultimamente Tipo, não que eu não goste do Gui, né? Mas esperava uma surpresa melhor Embora eu não tenha precisado resgatar mais nenhum tesouro de duendes de algum dragão Se é o que você quer saber Peraí, que? Já está falando daquela aventura recente? E obrigado de novo Eu não teria recuperado o ovo de ouro e impressionado Grampo sem a sua ajuda Ah, olha só, mano Já ligaram aqui, já Muito rápido Pode nos levar nas suas aventuras para Gringotes quando quiser, Gui E aí, você está aqui por algum trabalho para Gringotes? Não Mas como terminei meu último trabalho antes do previsto Pensei em fazer uma visita Deixa eu te contar porquê Tá, porquê Quero saber também Saiba da visita de Gui 13 ciranas para passar 3 horas de duração E beleza, terminamos aqui então de saber a visita de Gui Bora lá então, continuando Nós sentimos tantas saudades que eu não pensei nisso pela sua perspectiva Você teve que lidar com a morte de Ron sozinho Ter o trabalho para me distrair ajuda Mas sim Neste momento preciso tanto de vocês Quanto vocês precisam de mim Processar a morte de Ron longe de vocês tem sido difícil Puts, é verdade, né? Tem essa Foi mal, Gui Achava que era uma surpresa Mas agora estou aceitando você também Para a gente também E só de pensar no que Percy, Fred e Jorge estão passando Fred e Jorge são apenas primeiranistas E pensar que essa Hogwarts é a única Hogwarts que eles conheceram Aham A maldição da petrificação Um aluno morto por uma ex-professora Nossos irmãozinhos ainda não sabem como Hogwarts pode ser maravilhosa Último momento maravilhoso que eu tive com Ron foi bem aqui, na estação de trem Que bom que você sempre terá essa lembrança, Finsiloy Tudo que podemos fazer é continuar criando novas lembranças Mais felizes Isso fazia parte dos meus planos quando pensei nessa visita Então, próxima parada Hogwarts Para fazer uma surpresa para Fred e Jorge e Percy Eles ficarão duplamente surpresos se você aparecer com uma fornada das barrinhas caseiras De chocolate da mamãe Carlinhos, onde vamos conseguir uma fornada das barrinhas caseiras de chocolate da mamãe agora? É né, tipo, vai até a toca né Podemos fazê-las, ou pelo menos tentar Se ao menos pudéssemos entrar na cozinha Neste caso, sei quem pode nos ajudar Caraca mano É o Jay né, obviamente Faça as barrinhas da Molly Te ajudar a entrar escondido na cozinha? Sem problemas, te aviso quando for uma boa hora Faça barrinhas de chocolate com Jay, Carlinhos e Guy Faça as barrinhas da Molly nas cozinhas Ok, então, enquanto a gente espera aqui o tempo Vamos lá então começar com as nossas aulas aqui né Primeiramente, transfiguração Verme cego em bolinho Cinco estrelas para passar e três horas de duração Nossa mano, que bizarro Demonstração de verme cego em bolinho Hoje, em nossa aula de transfiguração Algo desagradável se transformará em algo delicioso O repugnante verme cego se transformará em um saboroso bolinho É, meu Deus do céu, que bizarro Faremos apenas para praticar Então parem de salivar Ah ok, menos mal né, não vai comer Observem atentamente enquanto o apático verme cego Se transforma em um bolinho Meu Deus Ninguém vai ter bolinho se não se concentrar Aula de verme cego em bolinho Vou explicar os detalhes por trás dessa complexa transfiguração Senão vocês vão acabar comendo verme cegos Ah não, meu Deus do céu, que nojo E agora, vamos ver se vocês estão prestando atenção Que tipo de transfiguração é usada nessa aula? Transformação Avaliar objeto O conhecimento sobre pesos e medidas corretas Melhorará a precisão das suas transfigurações Agora, pesem seus itens com cuidado E anotem os resultados Acalmar o verme cego Prepare-se para se despedir do pobre e apático verme cego Nossa mano, por favor, ninguém come isso Que bizarro que deve ser Deixem seus vermes cegos calmos para a transfiguração Lançar verme cego em bolinho Vocês se saíram bem Agora é hora de lançar verme cego em bolinho Agora lancem verme cego em bolinho Meu, olha isso Tem os pedaços de verme cego no bolinho Que bizarro Ah, que nojo E beleza, terminamos aqui então A aula de transfiguração E aprendemos a transfigurar verme cego em bolinho Bora lá então, continuando nossa história Obrigado por nos ajudar a entrar na cozinha Sem que ninguém visse, Jay E é que eu nunca vou sair da detenção mesmo Não tenho nada a perder Ai meu Deus, ele tá tipo Você vai ter que voltar pra Hogwarts Depois que você se formar Pra cumprir a detenção Mas eu estou surpreso Que você tenha topado Correr o risco de ser mandado Pra detenção de novo, Finceloy Até que eu gostava um pouco da detenção, né Tipo, era um pouco Era um lugar um pouco diferente, né Pra gente ficar E também pra espalhecer um pouco na minha mente Se não fosse pela detenção Nós não teríamos ficado amigos, Jay Até que eu gostava da detenção Nós nos divertimos mesmo Não é a mesma coisa sem você Bem, eu não vou pegar nenhuma detenção É uma das vantagens de se formar Além da área barrinha de chocolate da mamãe Vale qualquer detenção Ela fazia uma fornada sempre que alguns de nós Tinha um dia ruim Isso sempre nos animava Então vamos logo botar a mão na massa Onde está a receita? Meu Deus, só vota eles não terem a receita, né Receita? Ai meu Deus Vocês não tem a receita da sua mãe? E os ingredientes? Eu sei que ela usa chocolate E provavelmente açúcar Meu Deus do céu E mamãe, é muito boa em lançar feitiços enquanto cozinha Parece que precisaríamos usar um pouco de magia Isso vai ser mais difícil do que eu pensei Mas para a sorte de vocês Eu sou um bom cozinheiro Caraca, o Jay cozinhando? Caraca Você sabe cozinhar? É a primeira vez que eu escuto falar sobre isso Eu não divulgo isso Não quero que o Peaches tenha ideias Ainda assim, sem receita Como vamos fazer as barrinhas de chocolate da senhora Weasley? Conheça um feitiço de comida Ainda que pode deixar a nossa barrinha de chocolate Com o gosto da feita pela senhora Weasley Pera, que bruxaria é essa? Por favor, mostre pra gente como fazer isso enquanto cozinhamos Ok, lá vamos nós então, né Faça barrinhas Weasley 5 estrelas Pra passar 8 horas de duração E beleza, turma Aqui então de fazer as barrinhas Weasley Bora lá então, continuando Caraca, mano Aparentemente saiu, né As barrinhas estão prontas Estão bem parecidas com as da mamãe Agradeço ao Jay, né Agora só falta realmente lançar o feitiço Meu Deus O que é isso? Jay King e amigos na cozinha de Peaches Sujando as panelas de Peaches Peaches, você voltou mais cedo Eu posso explicar Peaches quer uma explicação de frente ao Laya X Puts, eu diria que acho que é melhor a gente falar a verdade pra ele, mano Porque se a gente mentir, a gente pode se encrencar muito mais do que falar a verdade Porque a gente nem tá fazendo coisa errada aqui Nós fizemos barrinhas de chocolate para surpreender os irmãos Weasley mais novos A receita da mãe deles Estão todos se sentindo tão mal desde a morte de Ron Pensamos que as barrinhas de chocolate talvez os animassem Pizzas acreditam em frente ao Laya X Aí Pizzas quer que em frente ao Laya X e amigos Acabem com as barrinhas de chocolate e saiam daqui Então não vai nos punir? Você costuma ser tão severo quando se trata de visitas não autorizadas na cozinha É porque fui honesto com você, não é, Pizz? Não, mas Pizz gosta da verdade Pizz sabe que Ron Kana e Finsolaia X eram amigos E Pizz sabe como é perder um amigo Se usar a cozinha do Pizz, deixa Finsolaia X e amigos felizes Pizz finge não ver a bagunça Obrigado, Pizz Isso é muito importante pra mim Sim, é muito legal da sua parte, Pizz Você quer umas barrinhas de chocolate da mamãe, Pizz? Só cabe as barrinhas para Pizz obrigar Jake a limpar a bagunça Tudo bem, vale a pena E no final tudo sobra pra ele, né? Hora de fazer a sua mágica, Jake Lance o feitiço Valeu, Jake Deu certo? Só os irmãos Weasley podem dizer É verdade, né? Eles que comeram a barrinha da mãe Tenho certeza que funcionou Vou experimentá-los enquanto vamos para o Corujal Temos alguns irmãos para surpreender Nossa, no Corujal, mano Não tinha um lugar mais limpo, não? Tipo Faça uma surpresa para os Weasley Chamei meus irmãos para ir ao Corujal receber uma entrega especial Me encontre lá daqui a pouco Faça uma surpresa para os mais novos dos irmãos Weasley Faça uma surpresa para os Weasleys no Corujal Ok, então enquanto a gente espera aqui o tempo Vamos lá então para a nossa última aula que nos resta Que é a aula de adivinhação O dia está progredindo exatamente como os gravetos previram Esses gravetos, crianças Serão nossos instrumentos para aprender sobre xilomancia Por favor, não chute os gravetos A menos que vocês não gostem do que eles mostraram Os gravetos podem revelar muitas coisas Se você souber ler os sinais Espero que vocês já tenham previsto esta pergunta O que é usado na xilomancia? Gravetos? Demonstração de xilomancia Talvez seja preciso ver para acreditar Vou demonstrar a arte da xilomancia O que vocês veem? Uma pilha de gravetos Ou uma tapeçaria de eventos futuros? Concentrem-se Desenvolver sentidos Limpem sua visão interior E fortaleçam sua clarividência Abracem esse quadro E vejam se conseguem canalizar a intenção artística do pintor Aquele quadro do piaça Meu Deus do céu Memorizar métodos de xilomancia Os gravetos não formam palavras para você ler Você tem que memorizar o significado deles Diga-me, Fintzeloy Você se lembra de como interpretar os gravetos? Praticar xilomancia Chegou a hora A valer a beleza deles Quando descobrirem que a entrega especial sou eu E as barrinhas da mamãe Genial! E o feitiço água na boca que o Jay lançou Fez com que as nossas barrinhas tivessem os sabores da mamãe Carlinhos tem razão, eu mesmo experimentei Acho que eu estou ouvindo seus irmãos chegando Vamos nos preparar Gui, você não devia estar aqui Mas você está aqui Eu vim visitar vocês, surpresa Você trouxe barrinha de chocolate? São as da mamãe? Nós fizemos juntos Então não são as da mamãe, mas chegam perto O corujá não é o lugar mais higiênico para trazer barrinhas Pois é, foi o que eu pensei Não deixamos nenhum pássaro chegar perto deles Prove, Percy, você verá Mamãe faz as barrinhas para nos animar quando algo horrível acontece E que coisa horrível aconteceu agora? Como assim, Percy? O Gui está aqui, as barrinhas da mamãe estão aqui Qual é o problema? Digam logo O que houve, Gui? Mais alguém morreu ou se transformou em estátua? Mamãe, papai, Gina ou Rony, todos em casa estão bem? Está tudo bem, eu juro Sim, o Gui fez essa surpresa para que pudéssemos ficar juntos Diga a você, Fintzloi Você acha que está tudo bem? É, até o momento, até o presente momento, sim Sim, os cinco irmãos Weasleys mais velhos estão juntos de novo Com barrinhas deliciosas Aqui, neste momento, está tudo bem Não é que eu não acredite nos meus irmãos É que nada parece bem ultimamente Verdade, odeio ver a vida aqui cheia de escuridão no momento Não quero que tenham nada além de boas memórias de Hogwarts Como eu tenho Então fale delas pra gente Sim, todos vocês Contem pra gente o que mais gostam em Hogwarts É claro, talvez isso ajude vocês a amarem Hogwarts ainda mais Ok, lá vamos nós então, né? Vida em Hogwarts Três estrelas pra passar, três horas de duração E beleza, terminamos aqui então de falar a vida em Hogwarts, né? Bora lá então, continuando Então vejam, tudo em Hogwarts é mágico Mesmo nos momentos mais sombrios A magia a ser encontrada em Hogwarts e em nós mesmos Eu vejo, eu vejo a magia Queria que você pudesse estar sempre aqui com a gente, Gui Mas ele está aqui agora E temos as barrinhas da mamãe Acho que Carlinhos está pronto para comer barrinhas E eu também Vou deixá-los aproveitar Obrigado pelo convite para participar dessa reunião em família Alguns amigos são como família, Fintzeloy Espera, Fintzeloy Quando o Círculo de Cana vai se encontrar de novo? Puts, meu Deus Falou alto pra todo mundo Percy e o Gui nem estavam sabendo disso, né? O Círculo de Cana? É tipo uma organização secreta pra... Acho que eu posso presumir o propósito Quero entrar Nossa, né? Tipo, rápido assim Gui, passe um tempo com seus irmãos Eu vou e depois eu te encontro Quero ajudar e já tenho uma ideia Nossa, que rápido, já tenho uma ideia Encontre-se com o Gui Meus irmãos e eu Ainda estamos nos divertindo e comendo barril de chocolate Falo com você mais tarde Saiba qual é a ideia do Gui Encontre-se com o Gui Na sala de defesa contra as artes das trevas Oi Gui Eu trouxe o Ben e a Merola como você pediu Eu não tenho interesse em aulas de artes das trevas Se é disso que se trata esse encontro Trata-se do Círculo de Cana Axis, acabamos de falar sobre isso Pare de espalhar pra todo mundo Que criamos uma organização secreta Tipo isso O Fred deixou escapar O que eu deveria ter feito? Deixe-me adivinhar O Gui quer ajudar e ele tem um plano Caraca, mano Bingo na mosca Há algo de errado em ter um plano? Depende de qual é o seu plano Eu aprendi uma coisa ou outra no trabalho em Gringotes Que talvez ajude a sua causa Se a sua causa for vingar a morte de Roan E fazer com que um grupo de bruxos das trevas Responda por seus atos Estou ouvindo, Gui Diga o que tem em mente Caraca, mano Vamos ver o que ele tem em mente Ouça o plano de Gui Três estrelas pra passar Três horas de duração E beleza Terminamos aqui então De ouvir o plano de Gui Bora lá então Continuando É isso Esse seu plano é bem vago, Gui Quase parece que você quer Que a gente conduza Uma investigação profissional Sobre R e Rakepik O que acha de adotarmos Uma abordagem mais organizada? Ah, eu acho Uma boa ideia Uma abordagem organizada É muito melhor do que tipo Só vai, faz isso daí E se vira depois Tipo Uma abordagem organizada Seria melhor do que o que estamos fazendo agora Estamos nos preparando Para a luta de nossas vidas Mas não há um método Do que estamos fazendo Exatamente Métodos são chatos E previsíveis Precisamos pegar a Rakepik De surpresa Meu Deus, Merola Não é assim que funciona Tive uma ideia Vamos perder mais tempo Discutindo isso Meu Deus Esses caras tão muito chatos É difícil ver vocês três assim Assim como? De luto Com raiva Agressivos Vocês testemunharam o horror Que os unirá para sempre Mas ao invés de encontrar força Uns nos outros Vocês parecem péssimos E empacados juntos Estamos empacados Mas não estamos péssimos Aham Quem é você para dizer como estamos? Você mal fica aqui Estamos discutindo Mas precisamos um do outro Nós sabemos disso Então acho que me enganei Do que ele está rindo? Imagino que seja Porque ele acabou de nos fazer Agir como um time Uma estratégia que ele aprendeu em Gringwatt Sem dúvida Ouçam Vocês são um time Um time forte E precisarão ser Para o que eu vou sugerir Que façamos agora Será perigoso E passional Vai testar a sua coragem E seu coração Mas para impedir Rakepik e R As respostas podem estar Na cena do crime Pera aí Como assim? Está dizendo que quer Que a gente volte Para o local Onde o Ron foi morto? Sim É hora de voltar Para a floresta proibida Caraca mano Como assim? O que a gente vai fazer lá? Tudo bem que a gente encontrou Um medalhão lá Foi mó esquisito Bom Enfim Terminamos aqui então Capítulo 23 Uma incrível surpresa Bora lá então Agora dar início Ao capítulo 24 Mais capítulos em breve Estamos no momento Adicionando mais capítulos Ao jogo Volte regularmente Para saber das atualizações Ok né Voltou com esse negócio Agora a gente não sabe Qual é o nome do próximo capítulo Antes de encerrar Antes de encerrar o vídeo Deixa eu ver aqui Nas amizades Que eles adicionaram Cedrico Finalmente A gente já teve A amizade com ele Já há um século Atrás praticamente Mas só agora Que dá pra subir De nível Com ele Cedrico Diggory Cedrico Diggory É um encantador E honesto Lufano Cuja popularidade É superada Apenas por seu talento Apesar de toda A atenção que recebe Cedrico permanece humilde E está sempre disposto A ajudar Ok Basicamente é isso né Tem um pouco Da descrição do Cedrico Bom enfim né Terminamos aqui então Mais um capítulo Esse capítulo foi um Né Não foi tão impactante Assim quanto foram outros Mas também é interessante né Vamos ver o que vai Acontecer lá na Floresta Proibida De novo né Sei lá Talvez tenha alguma coisa Com o Torvus né O Torvus O Centauro lá né Vamos ver Porque faz tempo Que ele não aparece também Bom enfim né Então vou aproveitar Para encerrar o vídeo Por aqui Já então no próximo vídeo A gente continua né Obviamente Então Pessoas se vocês gostaram Do vídeo né Cliquem em gostei Diz sorrisos Compartilhem suas redes sociais Para ajudar Na divulgação do canal Cetritals Deixa um comentário abaixo Também se inscreva No canal também Também não se esqueçam De ativar o sininho Para receber notificações De quando você tem vídeo novo Aqui no canal E convido a todos A assistirem as lives Que eu estou fazendo Terças e quinta-feiras Das duas às seis horas da tarde Na twitch.tv Barra Vinciolói Vem lá primeiro Dar um oi né Enfim então pessoas Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau